Ontem aconteceu o concurso da beleza negra no povoado quilombola Muken, em União dos Palmares, um marco para a cultura palmarina. A pantera negra, a bênção, a mãe original do mundo, mãe da única raça, a raça, somos todos filhos da preta, da preta ancestralidade africana, filhos da boa nobreza, filhos da mamãe. Centenas de pessoas prestigiaram o evento e diversas autoridades estiveram presentes. O prefeito Aresqui Freitas, a primeira-dama Gabriela Freitas, a Ia Lourixá e Patrimônio Vivo de Alagoas, mãe Ney Doiá Delchum, a assessora do senador Rodrigo Cunha, Mônica Peixoto e a empresária do segmento de internet, Valana Belém. Prefeito Kiu, nos fale a importância desse evento aqui para a nossa cidade, nessa temática que é tão importante, que é a cultura negra. Em Alagoas, a cidade que representa a cultura negra com eficácia é a União dos Palmares. A gente tem a Serra da Barriga e tem a história dos zumbis dos palmares, dos quilombolas, de todos os guerreiros daquela época. E é preciso que a gente conserve esse tipo de tradição no momento que você mantém e você preserva a história. Aqui hoje está sendo escolhida a beleza negra, aqui da comunidade quilombola e, logicamente, de toda a região, principalmente do nosso município. E eu fico muito feliz em participar. Na verdade, a gente incentiva e ajuda para que aconteça esse tipo de evento, que a gente sabe que incentivando, a gente incentiva a cultura, a gente preserva a cultura, a gente melhora o turismo da cidade. E é bom para todo mundo, é bom para os quilombolas, é bom para a União dos Palmares, para a cidade em si, é bom para o comércio, que você incentiva o turismo, incentivando o turismo, você gera emprego e renda. E, dessa forma, o poder público tem que participar sempre desse tipo de evento. Dorinha, nos fale qual é o objetivo desse evento, se vocês pretendem fazer mais edições esse ano e, também, de que forma a Prefeitura está contribuindo para a realização desse evento hoje. O evento tem o objetivo de aumentar a cultura afro-brasileira, estimular a autoestima da beleza negra, da beleza feminina da comunidade mucém. E, assim, nós pretendemos, sim, dar continuidade, né, aumentar nosso evento nos próximos anos. Ver esse desfile da beleza negra é como se as pessoas estivessem encontrando a sua verdadeira identidade. Então, o que essas meninas estão descobrindo nesse desfile é que a beleza negra independe de curvas, independe de andar no salto alto. Elas estão se encontrando através da cultura, da sua identidade, né, do seu cabelo crespo e a autoestima delas quer tudo de bom. Sobe muito e a gente precisa disso, né, que o palmarino, ele se identifique com a sua cultura. Que ele diga, sou filho de dandara, sou filho de zumbi, né, sou negro, sou preto, com muito orgulho. É um momento muito importante para a gente toda, todas as meninas que estão participando. A gente está muito feliz realizada por essa edição do concurso da beleza negra 2021. E quem for ganhar o primeiro lugar vai ser bem merecido e todas são bem vencedoras. É uma honra para a gente, né, porque é uma maravilha estar nesse concurso. É uma tradição que vem de muito tempo, não é de hoje. Como todo mundo sabe que parou por conta da pandemia. Mas agora a gente está muito feliz por poder participar. Todas estamos maravilhosas por esse momento, essa oportunidade. Somos todas de Mucém, estamos todas plenas, né, para esse momento. Não importa quem ganha e que todas nós já somos vencedoras, né. Não importa quem ganha e que todas nós já somos vencedoras, né.